E a partir de hoje no programa Mistura Fina, a cultura está presente também com ela, Isabel Faria, com o Momento Cultural aqui do Mistura Fina. Diz aí, Isabel. Olá, eu sou Isabel Faria e a partir de hoje estarei apresentando o Momento Cultural aqui no Mistura Fina. Falaremos dos principais movimentos culturais da nossa região e principalmente da nossa cidade de Pará de Minas. Com a inauguração do Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida, nossos artistas agora têm um teto. E o teatro trouxe a possibilidade de artistas de fora se apresentarem aqui com mais frequência. Sendo assim, hoje o Teatro Municipal tem uma agenda cheia. Até dezembro já não tem mais vaga e a nossa proposta com o quadro Momento Cultural é trazer toda essa agenda do Teatro Municipal, entrevista com artistas e outras pessoas que estão na arte há muito tempo e que você talvez não conheça. Amanhã, dia 23 de agosto, às 18 horas, tem o Pará Folclórico, com os grupos de teatro Colibri e Tatu Bola. Os ingressos estão sendo vendidos na New Telecom a R$ 5,00. Amanhã também, às 20 horas, tem Panela de Um Homem Só, um stand-up com Rogério Farias. Os ingressos estão sendo vendidos na Sorveteria Colorei a R$ 15,00 e a classificação 14 anos. E na segunda, dia 25 de agosto, às 9 horas, a apresentação do Reino dos Mal-Humorados, dos alunos do Curso Livre de Teatro e Luminarte, para os alunos da APAI de Pará de Minas, dentro das comemorações da Semana da Pessoa com Deficiência. Na sexta-feira, dia 29 de agosto, a apresentação, às 10h30, do primeiro ato, Corpo de Dança, no Teatro Municipal. Essa apresentação tem a parceria da Prefeitura Municipal de Pará de Minas e a Penitenciária Pio Caneta. Maiores informações, na Secretaria de Cultura, 3231 7780. E vamos à nossa entrevista dessa semana. Hoje, aqui no Momento Cultural, estaremos entrevistando um escritor e também ator da cidade de Pará de Minas. Relace em mim a esperança. Encontro o amor. E agora, no nosso Momento Cultural, estamos aqui com o Maurílio José da Silva, ator, mas também escritor. E é desse lado, escritor, que a gente vai falar agora. Quando você começou a escrever? Bom, eu comecei a escrever este livro, especialmente, o Vidas em Resgate, foi em 2010, né, que eu escrevi e fiz o lançamento dele em 2011, em outubro de 2011. Fala um pouquinho desse livro, Vidas em Resgate. Qual a história que ele conta? É uma história bastante envolvente. A gente fala, começa com o nascimento de uma criança e essa criança vai, é... começa a mexer com os sentimentos de toda a família. Isso vai gerar ciúmes naquela coisa de... de ciúmes do irmão mais novo, né, da mãe que tem um cuidado especial com aquela criança. Mas também tem uma outra parte do livro, onde fala de uns irmãos, de três irmãos, que têm uma herança para receber e especialmente dois deles ficam brigando por essa herança e acaba até chegando até a morte de um deles, né. E assim a história vai correndo. Mostra fatos assim, fatos que a gente pode dizer assim, que a gente vê acontecer na vida real mesmo, em muitos momentos, onde pessoas, às vezes por causa de uma palavra, uma conversa, se aproximam muito, mas ao mesmo tempo se distanciam e nunca mais se veem e ficam perdidas por longos tempos nas suas vidas, né. Então mostra que esse fato, é... brigas, sentimentos fortes de muitas pessoas, mas é um... se tornou uma história boa de se ver. Tem mais novidades por aí? Tem mais livros vindo por aí? Já tem um tempo já que eu sempre gosto, gosto muito de escrever, estou sempre escrevendo, né. E agora eu preparo um livro, que estes são de poemas, né, que, vamos dizer assim, já está bem adiantado, bem preparado, já foi feita a revisão e tudo mais, né. Eu estou esperando, assim, aquele momento para a gente lançar. E acredito que muitas pessoas vão gostar também. E a gente vai ficar aqui, curioso, esperando o lançamento desse livro. E é muito bacana, né, o Maurílio, ator, todo mundo já conhece. E agora o Maurílio, escritor, que acredito que muita gente ainda não conhece. E que traz para os livros, né, muita coisa também que, né, Maurílio, a gente trabalha, né, no teatro. É muito bacana isso aí, essa questão das ideias, né, da criação. Isso aí está na arte no geral, né. Com certeza, né, com certeza. Apesar, aqui mesmo, né, no livro, eu coloquei aqui, quando falava sobre ele, eu disse que, para muitos, o livro, né, é uma, é simplesmente um registro na história. Mas, para a gente que faz, para a gente que escreve, para mim, especialmente, não é só um escrito para deixar na história, mas é como um filho que a gente está gerando, né. Então, assim, a gente tem o maior prazer em apresentar essa obra. E onde o pessoal pode encontrar o livro, Maurílio, para comprar? Pode ser através da livraria editora Virtual Books, né. Pode ser comigo mesmo, através do e-mail, por telefone, a gente entra em contato, né. E pode adquirir dessa forma. Então, Maurílio, muito obrigado pela presença. Pessoal, vale a pena, mais uma vez, ler o livro, é muito bacana. São histórias muito bonitas, histórias, assim, de emocionar a gente. E eu fico muito feliz desse, hoje, nosso primeiro entrevista aqui, no Momento Cultural, ser com o Maurílio, uma pessoa que eu admiro e que eu gosto muito. Muito obrigada, viu, Maurílio, pela presença. Eu é que agradeço, obrigado a você. E até semana que vem, com mais um Momento Cultural, aqui, no Mistura Fina. Fique ligado, o programa Mistura Fina volta já.